Lá vai uma xalana, bem longe se vai Levando o remanso do rio Paraguai A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Foi ingrato eu ferir o seu meigo coração Lá vai uma xalana, bem longe se vai Levando o remanso do rio Paraguai A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor A xalana sem querer, tu aumentas minha dor Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Foi ingrato eu ferir o seu meigo coração Jovemhalf 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 Legenda Adriana Zanotto